Música Saúde a todos e a todas, saúdo essa casa, minha casa, minha casa onde eu vim sempre busca energia, nesse chão que eu piso, na pessoa de Andressa Viana, porque é uma liderança nova dessa casa. E saúdo também as autoridades, na pessoa do secretário Jerônimo, porque a secretaria dele hoje representa uma grande esperança no desenvolvimento das políticas que alcancem desenvolvimento rural. Precisamos fazer essa integração rural-urbano e não era sem tempo que nós tivéssemos hoje o desejo de que o Estado da Bahia, que é um Estado rural, tivesse essa voz organizada dentro do Estado. Quero dizer que eu não falo aqui enquanto procuradora do Estado, eu falo enquanto cidadã para dizer o seguinte, eu continuo estudiosa, pesquisadora, recebo da academia todos os elementos que me permitem continuar minhas reflexões científicas, mas é aqui que eu venho fazer a síntese e receber aulas públicas de democracia. Porque hoje nada mais é essa roda de que um grande exemplo de democracia participativa, no qual os documentos são construídos pelo povo, que leva as autoridades, os propósitos, leva também as bases dos projetos e dos programas. Se nós formos examinar, ainda que rapidamente, essa carta que hoje vai ser conduzida ao Estado da Bahia, à União e aos municípios, a partir desse documento, nós vamos encontrar ali já um traçado de projetos e programas que permitem ao gestor público não inventar mais nada, porque o que precisa ser dito já está ali. Eu gostaria também de reforçar algo que para mim é de suma importância. Nós precisamos fazer um apelo a essa comunidade e as representações quilombolas, e aí eu faço como cidadã. Essas comunidades precisam ter espaço, secretário, demais autoridades, para levar e apresentar essa metodologia de trabalho que eles constroem e construíram no dia a dia a partir das dificuldades, mas também de suas experiências. Eu faço parte de um órgão jurídico que hoje se reconhece buscando compreender o que é uma democracia participativa, mas que sabe que a estrutura do Estado é velha, e que os instrumentos jurídicos não respondem mais às tantas demandas sociais que precisam ser atendidas. Então, hoje nós estamos vendo que o processo licitatório, que pode ser o local de exercício de igualdade e transparência para contratar com o Estado, é também o espaço das grandes corrupções, das grandes maracutaias, e que vai levar, pretendo que aconteça, muitos homens às barras da justiça. Então, isso porque os instrumentos jurídicos envelhecem. E se hoje, licitação, por exemplo, convênio, não dá mais conta de responder com celeridade a necessidade que é toda nossa, nós precisamos correr para inventar, para construir instrumentos novos. Hoje aqui foi mencionada a existência de editais. Esses editais são verdadeiras seleções que resultam, às vezes, em contratos, às vezes, em convênio. Esses editais foram construídos a partir do diálogo da sociedade com o Estado via a Procuradoria-Geral do Estado, que ainda resiste muito em compreender que o que ele diz que é certo ou errado não interessa. Quem diz o que é certo ou errado é a comunidade, é a população, o Estado. O Estado, ele intermedeia os interesses e a Procuradoria diz a forma. Ela não barra o conteúdo, ela diz a forma. Então, esse aprendizado só vai chegar lá se lideranças como a Ananias e outras lideranças tiverem espaço de apresentar essa metodologia de trabalho, essa metodologia que reúne, que integra conteúdo e forma, ouvir o que nós, de hábito, só sabemos falar. Na hora de escutar, tem um papel, tem um copo plástico sendo movimentado que atrapalha o som, tem as conversas paralelas, porque escutar não é uma coisa fácil. Mas na hora que aprendemos a escutar metade dos problemas do Estado e das comunidades, essa metade estará resolvida. A outra parte é ação, é desejo realmente de sair daqui fortalecido com o meu cinto ensaio para atuar lá fora. Quando eu chego lá fora e que vou escrever um parecer, eu não assusto mais a secretaria que está esperando o resultado. Porque eu não escrevo só, eu chamo a equipe técnica para conversar e dessa equipe técnica eu reúno os elementos que podem ter um trabalho, um manejo para a lei e porque essa lei, ela é fria e ela só ganha coração se ela estiver alimentada por essas pretensões reais que o nosso povo tem. Eu sou uma democrata, acredito na democracia e nós estamos construindo uma democracia participativa. Se não olharmos para essa experiência, perderíamos mais uma vez o bonde da história. Quero agradecer a minha casa, as minhas irmãs. Eu só estou aqui porque elas acham que eu sou essa voz. Claro que teriam outras vozes melhores, mas quero dizer que essa voz é de uma mulher, de uma mulher negra, de alguém que teve que se pautar no apoio de pai e mãe, com os irmãos, para conseguir fazer um concurso e ingressar sem perder essa relação com essa terra que eu piso e quando eu piso eu tenho que ficar. Obrigada. 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 Obrigada.